Desde o lançamento do CS2, diversos mineradores de dados vazaram quase que diariamente novas informações de atualizações e novidades que serão implementadas pela Valve no novo Counter-Strike. Ainda não sabemos exatamente quando, se no lançamento da versão final do jogo, algumas semanas depois ou até meses, mas é um fato. Smokes coloridas, novos modelos de facas e até uma nova arma chamada Pipe são apenas três de diversas novidades inesperadas que serão implementadas no CS2 e nesse vídeo vou mostrar cada uma delas. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Kidrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. T-Drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal... No lançamento do beta do CS2 até aqui, tivemos nova Smoke, nova Molotov, fim do Skybox, Dust 2, Virage e um novo menu de compra personalizável. Mas ainda falta muita coisa, guys. Começando pela nova arma Pipe. Tô usando Pipe. Que em português significa cano. Mas que em cano? Essa arma, rapaziada, foi mencionada nos arquivos do jogo. Porém, não foi encontrado nenhum ícone, nenhuma imagem dela. O que nos faz não ter certeza exatamente do que se trata. Existem algumas expectativas em relação a essa possível arma. Como de ser, literalmente, um cano. Um cano para o modo Danger Zone. Uma arma branca para você pegar no chão, igual pega sua avó. Porém, há a possibilidade de ser algum tipo de lança-granadas. Ou até algum modelo de arma mais antigo, o qual ainda não é possível especificar. Mas que até venha para o matchmaking. Quem sabe? Teremos também um novo item chamado Tripwire. E traduzindo, significa armadilha. Felizmente, foi encontrado um ícone para ele nos arquivos do jogo. E se parece com uma incendiária. Possivelmente, quando algum player atravessa o fio da Tripwire, ela é ativada. Por isso, uma armadilha. E por se tratar de uma incendiária, talvez até para o matchmaking. Agora, um outro item vazado. E esse, com certeza, exclusivamente para o modo Danger Zone. É a Bear Air Trap. Armadilha de urso. Ursos peludos. Nunca pesquise por isso no Google. Como assim? Não entendi. A Bear Air Trap já tinha sido mencionada no CSGO há alguns anos. Mas a que foi descoberta agora é um novo modelo. O que nos mostra que é algo novo criado pela Valve para o CS2. E não um arquivo que eles esqueceram lá durante anos. A armadilha de urso está vindo aí. Agora, na minha opinião, uma das coisas mais legais que virão para o CS2. E isso já é certeza, porque vazou muito em vários lugares diferentes. Estou falando do Tone Switcher, que são pequenas animações e provocações que você pode fazer. Esse tipo de dança provocativa já existe em outros jogos e é muito comum. Já vazaram arquivos que não só mostram que essas dancinhas estão vindo para o jogo, como também algumas animações dessas danças em terceira e primeira pessoa. A forma exata que elas serão implementadas ainda é um pouco desconhecida. Mas há indícios que sim, essas provocações estarão presentes no matchmaking e não só no Danger Zone. Isso porque, como já disse, algumas animações de provocações mostraram que para quem faz animação, ela aparecerá em primeira pessoa. Caso contrário, em terceira pessoa, você poderia pegar informações privilegiadas enquanto faz a dança. Como, por exemplo, um inimigo vindo por trás te pegando na faca. Mas e aí, o que vocês acham disso? Eu, particularmente, fico bem animado. Acho que dá para encaixar no matchmaking, embora eu tenha certeza absoluta que, de início, será para o modo Danger Zone. Se, de cara, estará disponível no matchmaking, no MM, no competitivo, eu não sei. Mas que dá para adaptar... Dá. Nem que seja só de final de round. Ou então, final de partida, final de half. Estou curioso para saber como isso será feito. Mas de tudo, o mais bizarro até agora é o Compound Bowl. No último dia 14, Kabubu, um conhecido artista que trabalha criando modelos 3D para jogos, publicou um modelo específico de arco e flecha que ele criou para o CS2. E as imagens de sua criação já foram divulgadas por ele mesmo em vários aspectos diferentes dentro do jogo. Embora esse artista não tenha ligação nenhuma com a Valve, um fato engraçado é que o Compound Bowl para o CSGO vazou em 2016 e, aparentemente, foi cortado pela Valve, pois, desde então, não houve mais nenhuma referência encontrada. Na época, o Compound Bowl no CSGO não era hitscan. Ele também tinha um tempo de viagem, ou seja, não era tão OP assim. Você poderia também anexar granadas a ele para enviá-las, além de um lançamento normal. Importante lembrarmos, rapaziada, que o modo Danger Zone chegou ao CSGO em 2018. Se esses vazamentos são de 2016, é possível que essa ideia antiga da Valve foi para o matchmaking. Se agora no CS2 eles voltarão ou não com essa ideia, eu não sei. Mas o que seria interessante seria. Temos a confirmação de que as skins de Zeus estarão no CS2. Logo no lançamento do CS2, isso gera uma desconfiança, porque se tornou possível inspecionar a Zeus dentro do jogo. Mais recentemente, naquela atualização que a Valve tirou a Dash 2 do CS2 e colocou no lugar a Mirage, ela também disponibilizou os novos modelos de armas do CS2 para a comunidade criar skins. Dentre esses modelos, o modelo da Zeus. Resumindo, a Valve literalmente pediu para a comunidade criar skins de Zeus. Ou seja, vem uma caixinha diferente aí. Falando em skins, parece que um novo sistema de skins está chegando ao jogo, com menções a um agente pack number one dos arquivos do CS2. Também foi encontrada nos arquivos do jogo a possibilidade de personalizar roupas de acordo com diferentes partes do corpo, como mãos e cabeça. O que nos lembra um dos primeiros conceitos do CSGO, de quando o jogo estava sendo desenvolvido mais voltado para consoles e apresentava cosméticos semelhantes. Um dos temas mais aguardados pela comunidade do Counter-Strike é a Operação CS2. E recentemente foram encontradas informações nos arquivos do jogo que indicam o desenvolvimento de um modo cooperativo chamado Terror Hunt. Desse modo, os jogadores terão que completar missões e já existe até uma tela pop-up relacionada a ele. Além disso, já encontramos também indícios das skins que virão para essa próxima operação, que incluem coleções de armas como Pop Comic, Meat and Monsters e Counter-Strike. Sim, uma coleção chamada Counter-Strike. Isso porque lançou o CS2, nova operação. Essa operação é uma nova coleção de skins que remete a skins da história do CS. Além das skins mencionadas anteriormente, foram encontradas mais 63 skins nos arquivos do jogo. E embora essas skins não sejam diretamente relacionadas à próxima operação, já dá para sabermos que são skins selecionadas pela Valve. Ou seja, se todas virão para o jogo, não dá para saber. Mas que algumas dessas, isso é certeza. Essas é a que eu mais gostei, com certeza a M4A1S Gema Doppler, incluindo a M4A1S Emerald, e também essa M4A4 Chrome Fade que... Cara, palavras não definem isso que eu estou vendo aqui. Uma das novidades do CS2 é a possibilidade de criar sprays personalizados. Embora o jogo já tenha caixas de grafites, essas são consideradas bastante antigas. Portanto, há a expectativa de que novas opções de sprays sejam introduzidas no CS2, oferecendo aos jogadores uma variedade de opções de personalização. Imaginem, por exemplo, a possibilidade de ter uma ampla gama de sprays personalizados com diferentes raridades e designers exclusivos. Coisa que hoje no CS não é muito comum. Outra coisa bacana é que no CS2, muito provavelmente, a própria Valve irá disponibilizar para nós um mapa de treinamento. Algo que já acontece no Valorant, e estamos vendo que muita coisa legal do Valorant, a Valve tem implementado no CS2. No Valorant tem esse mapa de treinamento da própria Riot. No CSGO, por exemplo, para treinarmos o CS, tínhamos que baixar mapas da comunidade. As facas são itens altamente desejados pelos jogadores. Hoje, no CS, existem 19 modelos diferentes de facas. Já sabemos que, pelo menos, duas novas facas estão vindo. A Twin Blade, que faz referência à Espada do Halo, e a Kukri Knife, que é uma faca muito conhecida já, de quem joga ou jogou o Crossfire. Por fim, o mais interessante e mais polêmico, na minha opinião, as Smokes Coloridas. Até o momento, no CS2, a cor da Smoke muda para cada um dos times. A Smoke comprada pelo CT é azulada, e a Smoke comprada pelo TR é mais puxada para o amarelo. Ah, dog, mas e se um CT pegar uma Smoke no chão, que foi dropada por um TR e lançá-la? E qual ela sai? Ela sai amarela. Pois, como eu disse, o que define a cor da Smoke é o time que a comprou, e não quem a lançou. O que deixou a comunidade confusa, são arquivos do jogo vazados pelo famoso Insider Gabe Follower, que revelam outras oito variações de cor para as Smokes. Não dá para saber ainda se essas Smokes Coloridas serão itens cosméticos, como as Skins. Vocês podem até achar que não faz sentido nenhum, mas faz sim. Pois, na vida real, é muito comum itens que geram Smokes Coloridas, tanto no meio militar como no civil. Óbvio que para finalidades diferentes. Óbvio que no CS isso pode não fazer muito sentido, e talvez seja apenas para algum modo específico. Mas eu, particularmente, aprovaria e compraria a skin de fumaça roxa. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo se você gostou. Eu sou Embateria 1 mil de inscritos, falta pouco. Tamo junto, valeu! Eu e eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal, cachorro 1337. Fa-lo! Eu e eu vou ficando por aqui.